O que é Pansiari? Vamos nessa, show de bola Milton Aves. Um abraço pra você, Milton. Pra quem nos acompanha, a massa atleticana, nossos comentaristas de hoje, o nosso Léo Figueiredo, também o Simões, o Atlético que trabalhou hoje cedo na cidade do Galo e já tudo dentro da preparação visando o duelo contra o Berlândia. O Atlético que vai fazer esse duelo jogando fora de casa, jogando no Triângulo Mineiro e a importância também desse resultado para o Atlético buscar mais uma vitória na competição. Jogou bem, de forma convincente contra o Tom Benci e agora tem essa partida então contra a equipe do Berlândia. Por isso, hoje, rotina de atividades na cidade do Galo. A expectativa ainda é da chegada do Vargas. O Vargas que teve essa desconvocação da seleção chilena, após entorce no joelho esquerdo, até conversava hoje mais cedo com a assessoria de imprensa do Atlético, entre hoje e amanhã o atleta vai chegar à cidade do Galo para fazer a recuperação utilizando toda a estrutura do Atlético o torcedor. Fica preocupado porque é um jogador aí que é importante também nessa equipe do técnico Turco Mohamed. Mas um jogador que também foi fundamental e vem aos poucos buscando o espaço dele é o jovem Caleb. A atleta que marcou um golaço diante do Tom Benci, jogador com muita personalidade, foi assim no ano passado e vai com essa forma de estilo de jogo com essa forma de atuar em campo ele vai ganhando espaço na equipe do Atlético. Se a gente for levar em consideração Johan, tá no Bragantino Natan, foi pro Fluminense Alan Franco também deixou o Atlético é a chance para o garoto e ele fala aqui inicialmente no Rádio Esportes sobre essa temporada ele tá satisfeito com essas oportunidades e espera a sequência na equipe atleticana. Tô muito feliz pro meu início de temporada como eu sempre falei eu sigo trabalhando forte pra que eu venha ter mais oportunidade pra ajudar a equipe e sempre que tiver disponível vou dar sempre o meu 100% pra ajudar toda a elenca a conquistar os 3 pontos dentro de campo e claro que tendo uma sequência ajuda bastante, né? Só que claro que a gente tem que seguir trabalhando meu foco é os tênis, os jogos a confiança também ajuda bastante a mostrar o nosso futebol então eu tô muito feliz no momento vou continuar trabalhando firme pra que eu possa evoluir a cada dia a cada treino a cada jogo e ficar bem disposto pra temporada toda E em relação a esse gol marcado diante da equipe do Tombense o jogador fala da satisfação também em balançar as redes com a camisa atleticana É meu segundo gol pelo Atlético, né? Pelo Galo Fico feliz Tive muita felicidade ali de finalizar a jogada de letra então só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida porque é o que meu pai sempre fala, né? É que no passado Deus sempre agiu na minha vida então ele sempre fala pra exaltar o nome do Senhor porque sem ele a gente não é nada então toda hora em toda glória seja dada a ele E fiquei feliz, né? Pelo gol meus pais também mandaram mensagem todo mundo deu parabéns o elenco também ficaram muito felizes pela minha atuação também e só tenho que agradecer a Deus o Adão me brincou que ele errou que ele deu o passe pra mim mas ele errou o chute, né? Mas é brincadeira à parte e fico feliz por ter ajudado a equipe aí e graças a Deus saímos com os três pontos E levando em consideração também o primeiro gol se esse foi o segundo show de bola diante do Tom Bense ele fez o primeiro gol o ano passado foi contra o Berlândia curiosamente é o adversário do Galo na quarta-feira então a gente pega um pouquinho do pós-jogo ainda de sábado e já projeta a quarta-feira preta e branca do Atlético ele fala sobre esse gol marcado e também essa relação que vem sendo construída com o atual treinador Turco Mohamed É verdade ano passado eu fiz um gol contra o Berlândia foi o meu primeiro gol fico muito feliz era um sonho de criança fazer o gol pelo profissional aqui no Galo e ele o Tony ele sempre conversa com a gente sempre está conversando sempre está no dia a dia mostrando o que ele quer de nós jogadores e se Deus quiser se só for pro jogo se só for jogar quem estiver à disposição claro quem estiver dentro de campo pode ter certeza que vai se doar 100% pra ganhar os 3 pontos na expectativa então de estar na lista do Turco Mohamed pensando na partida contra a equipe do Triângulo Mineiro e ele também fala e é assunto daqui a pouco pra Léo Figueiredo pra Alexandre Simões em relação a posicionamento ele se diz disposto a atuar em qualquer área ali do meio campo atleticano eu estou à disposição em qualquer posição que o professor quiser me colocar eu vou estar ali pra atuar pra contribuir todo o elenco toda a equipe e ajudar e essa minha função desde pequeno eu jogo de meia com chegada na área meu pai sempre me cobrou isso e graças a Deus está dando certo de pisar na área de sobrar umas bolas ali pra finalizar então é seguir trabalhando firme pra que eu venha dar mais resultado pra eu ter mais oportunidades dentro de campo e pra poder ajudar mais a equipe e é claro que junto ao lado de Nath o Jair não só eles mas os outros jogadores que todo mundo sabe a qualidade do elenco eu sempre tento aproveitar ao máximo com eles pra evoluir a cada dia pra gente também já encaminhando esse papo com o Caleb ele fala sobre o Turco mais um assunto relacionado ao treinador argentino em relação a forma dele de trabalhar com os atletas na cidade do Galo o professor chegou agora a gente está conhecendo ele mas ele é bem companheiro igual como o Cuca foi sempre está ali com os jogadores conversando colocando em prática o que ele quer de nós então posso ter certeza que vai ser um ano de bons frutos aí pra toda pra toda essa equipe pra toda essa equipe e creio que a gente no final do ano a gente vai colher bons frutos como que eu disse assunto é o que não falta dessa entrevista do jovem Caleb muita personalidade muito bom de fala também sabe onde quer chegar Léo Figueiredo eu peguei alguns números do Caleb na temporada passada foram 24 jogos no total com a camisa do Atlético teve confronto pela Libertadores que ele entrou 14 vezes no Brasileirão 3 vezes na Copa do Brasil 5 vezes no Campeonato Pineiro é um jogador 11 horas e 45 minutos que vai ganhando pelo jeito oportunidades pra 2022 de fato é verdadeiramente um atleta que vai ser utilizado pelo Mohamed pois é Pance bom dia bom dia a todos o Caleb tem que aproveitar bem essas oportunidades porque é no Campeonato Mineiro que elas provavelmente vão acontecer mais foi muito bom ver o jogo do Atlético antes da partida a gente conversava aqui na programação da Itatiaia quando os ouvintes me perguntavam o que esperava do Atlético contra o Tom Ben eu falei esperar um Atlético já melhor do que contra o Villa e depois do jogo contra o Tom Ben esperar um Atlético ainda melhor porque fisicamente os caras vão desenvolvendo e ontem a gente teve mais titulares no time deixa tecnicamente a equipe melhor mas aliado a entrada do Hulk do Nátio dos titulares absolutos os garotos tem que aproveitar essa oportunidade no Campeonato Mineiro isso dá uma respirada no elenco dá oportunidades e dá também opção pro Turco pra montar o time ouvimos aqui agora agora o Caleb outro cara também que tá aproveitando muito bem a assistência é o Dylan o Dylan tá participando pra caramba do jogo o Dylan tá mais forte tá se apresentando tá batendo pro gol tá dando assistência bom muito bom pro Galo que já tem um time pronto o titular mas se os reservas e principalmente os mais jovens ficarem cada vez mais valiosos isso é bom pro Galo de todos os jeitos é uma opção pra jogar e futuramente é grana no cofre pois é